Olá, seus lindos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tamiris Marques e hoje eu vou ensinar vocês a colocar uma careca de látex, né, esconder todo o cabelo, parecer que eu realmente sou uma pessoa careca, e fazer o personagem Tio Chico. Isso mesmo, se você me acompanha lá nas redes sociais, sabe que no mês passado eu fiz um make-tubber. Foi um projeto com outras quatro amigas maquiadoras, em que cada dia a gente fazia uma maquiagem com um tema diferente. E a gente fez 31 produções, ficou incrível! E a maquiagem de hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, ela tá lá, a foto, no meu Instagram, então você corre lá, aproveita pra passar a me seguir, porque eu tenho vários conteúdos legais. E se você não é inscrito aqui, então se inscreva, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo, deixa seu like nesse vídeo e assista até o final. Gente, eu tô muito empolgada pra fazer o Tio Chico, mas eu tô um pouco com medo, porque eu nunca fiz tanto a técnica da careca. Quer dizer, eu fiz uma vez na faculdade, e faz uns 5, 6 anos. Mas aqui no canal eu nunca fiz, e eu estou um pouco apreensiva pra ver se vai dar certo, mas vamos tentar, né? A careca é esta daqui, tá? Uma careca de látex, que eu ganhei da minha amiga Bá, linda e maravilhosa, que faz as minhas thumbs, inclusive, então o Instagram dela também tá na descrição. Esta é a careca que eu vou colocar, obviamente ela é bem grande, tá? Geralmente as carecas são grandes, que é pra caber meio que em todos os tipos e formatos de cabeça. E depois você corta e ajusta, e é o que a gente vai fazer hoje. Então, antes de começar por a careca, eu preciso dar um jeito no cabelo. A melhor forma de você prender todo o cabelo é com gel. Eu vou acabar usando cola, provavelmente, tá? Porque o ideal é fazer com látex ou verniz. Eu não tenho verniz e o látex eu não sei se vai colar direito, então eu prefiro ter certeza que vai colar com essa cola aqui. E eu tô usando aquela permanente da Acrylex, que a gente usa muito em teatro pra colar postiços, coisas, adereços, assim, em geral, na pele, tá? Não na região do olho, mas nessa região aqui. E é sempre bom fazer um teste antes também, pra ver se você não tem alergia. E aí você pode usar. E aí E aí Tchau. Ó, gente. Agora vamos ver com a careca. Ela parece uma toquinha, tá? Tipo aquelas toquinhas de natação, ó. Lembrando, gente, que tá aparecendo aqui porque eu não foquei tanto, porque foto. Se não fosse foto, fosse gravação, essas coisas, eu ia ter que fazer todo o processo com gel também, passando no cabelo, fazendo um círculo pra esconder bem, tá? Primeiro a gente vai colar, tá? E depois a gente vem recortando o excesso. E depois a gente vem recortando, tá? Gente, façam isso Com uma tesoura sem ponta, tá? Pelo amor de Deus Vai já colar bem aqui assim, tá? E depois aqui embaixo também E agora a gente vai fazer A mesma coisa que a gente fez aqui da orelha A gente vai fazer do outro lado E eu já volto Ó, gente Agora que eu colei Tá bem coladinho Eu vou começar a cobrir a sobrancelha Pra depois a gente disfarçar Essa parte aqui com maquiagem, tá bom? Então agora eu vou cobrir a sobrancelha Da mesma técnica que eu faço em todos os vídeos, tá? Mano, é muito estranha a sensação Sério Então agora a gente vai começar a maquiar o rosto e a cabeça Eu misturei um pouquinho de base bem cremosa Com um pouquinho de clau branco Mas eu vou ter que colocar mais clau branco depois, tá? Ó, gente Coloquei o micropore, tá? Toda volta Pra o acabamento ficar um pouco melhor E aí eu passei um pouquinho de látex Então agora a gente tem que esperar secar Gente Minha primeira careca E assim Tô feliz com o resultado, tá? Sei que preciso melhorar Mas pra primeira vez Eu achei Bom Não sei vocês Mas eu achei Muito bom É agora A gente vai começar a fazer o Tio Chico Tio Chico Tio Chico Tio Chico Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E compartilha com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vai lá me seguir nas redes sociais No meu Instagram Eu fiz o projeto de Make Tupper no mês passado E a foto dessa make aqui tá lá Então corre lá pra ver Deixa seu like Deixa seu comentário lá também E se você quer ver mais maquiagens assim aqui no canal Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver Um beijo E até semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí